Tem Paxman para testar, tem outras 103, eu acho que são só esses dois modelos que tem aqui no estande. E essa tropa é do Thiago, lá do Rio, e eu vou fazer esse teste, experimentar um pouco, sentir como é que ela funciona comigo. E também tem uma outra de ter outro, de um outro modelo, que é a do Daniel. Eu vou tentar experimentar e mostrar para vocês, ok? Eu estou sem o meu gravador da Sony, que tem a captação do áudio melhor, estou gravando do celular, então pode ser que o áudio não fique tão bom. Mas eu acho que já vai passar alguma impressão para vocês. Aqui o instrumento, é uma de teroto, aqui uma de teroto. Modelo 180K, JN, com lac, para rosqueável, instrumento lindo, instrumento novo. Modelo 180K, JN, com lac, para rosqueável, instrumento novo. Cara, aqui com os cintos, já tem mais liberdade em relação a 103. Eu tenho mais liberdade para soprar. Ou seja, eu não utilizo tanto o meu físico, tanto o corpo, para poder soprar. Eu posso tocar com mais fácil Mais liberdade A 103 você Não sei como posso falar pra vocês Mas você tem uma resistência Contra Na hora que você assobra Não sei como posso falar